e vamos lá uma partidinha de survival o de game de game né os killers odeiam não nem sei se botaram o e aí e lá e nós nós já tem risco de como que o cara toma esse cat me explica isso como que o cara conseguiu essa proeza de tomar que certeza que vai se matar certeza que vai se matar quer ver lá o outro amiguinho já tá se matando lado lá e até que o cara que foi tomou o cat não se matou não mas o outro vai se matar eu tenho certeza alguns dos dois vão se matar acabou a partida já acabou tá impossível jogar isso vai ver tá impossível jogar isso vai sério e quando cai na lá lá ela tá se matando acabou já vou até largar esse gen aqui não dá não dá eu vou largar o gen já tá comigo tá comigo tá comigo vai me largar tentou o hit errou os outros dois se matando lá eu nem vou lá mano vou tentar só ela perder perder ela perder ela fazer ela me perder perder ela tá achando que eu vou salvar você vai ninguém já era e ainda bem ainda bem que eu tô com aquela porquê ali e aí já vai enganchar o outro plantar no armário que vai que tem barbecue né para completar né imagina ainda bem que eu tô com aquela porquê de cara solo survival tá tão impossível jogar de survival que eu tô jogando com essa porquê porque aí pelo menos eu tipo assim acontece esse tipo de merda aí e eu tenho a minha garantia que a porquê de abrir o portão 50 por cento mais rápido e ainda tem uns tokens ali que né tá dois ali já vai para três que é cada um que morre ele não tem a hora se tiver com alguma build se tiver com uma porquê de ver a hora mas é isso cara tá impossível jogar de survival tá impossível não dá por isso que eu vou jogar cara agora só esperar vai ser reto o portão com essa porquê aí fica mais fácil o portão eu vou rodando já por aqui se eu passar perto da rede passei passei só não passar a resta ali ó a resta ali ó mas acho que mas ela viu também ela viu também nem adianta vou subir ela vai ver vai ver o scratch mark aqui eu vou esconder aqui ela viu o scratch mark ali ela viu ela viu o scratch mark mas vou ficar paradinho aqui torcer para não ouvir a respiração não viu não viu não viu eu vou pegar eu vou esperar mais um pouco vai que ela sobe de novo né agora eu vou andando bem andandinho bem devagarzinho que agora é toda uma estratégia desse portão é toda uma estratégia grande agora metal gear solid metal gear solid agora agora eu dou uma corridinha de leve sem deixar muito scratch eu acho que ela não me viu não me viu o portão todo lado esquerdo e na direita aqui eu ainda não vou lá porque eu acho que ela tá vindo aqui agora e ela vai dar uma checada lá ó ela vai dar aquela checada vai ela tá cautelosa ela tá rodeando lá embaixo para ver se eu não tô escondido ali e aí agora que que eu faço nossa lá tá ela tá olhando ainda agora quando ela partícula del blink aí eu vou com tudão que até ela chegar lá no amigo ela quando ela voltar eu já abrir isso já era já era 50% de buff por isso que eu tô jogando cara com solo survival essa por aqui da da laura stroud cara melhor coisa que tem você não passar raiva a partida uma partida merda dessa aí ó ainda deu bom ainda aí ó já era filho já era o que 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 você tem a dizer o que que você tem a dizer o atrai rar do até para me pegar mano para uma partida dessa cara trai rar do até para me pegar filha ó fui fica aí com deus tchau não né eu sei que não é isso aí galera solo survival minha recomendação do dia para você não passar raiva no dbd de serve tá impossível jogar de serve isso aí galera quem curtiu se inscreve aí fui